Uma competição de Engenharia de Referência Internacional, um mesmo desafio lançado pelo CEIA. Duas universidades, dois enquadramentos, mais de 40 soluções distintas e quase 500 candidatos. No fim, ganhou o melhor projeto em cada faculdade. Esta foi a ronda local em Portugal, da maior competição de Engenharia Europeia. É uma competição europeia, está em estreia de uma pirâmide. Esta é a ronda local, os vencedores da ronda local passam para a ronda nacional e os vencedores passam para a ronda final europeia. O papel que o CEIA desenvolveu durante esta semana foi determinante para que nós conseguíssemos ter isto tudo pronto. Já em uma atividade particular, em que vos dá créditos na vossa formação, em que vocês não estão loucamente a brincar, toma, digamos, a trabalhar para a vossa formação, a aprender em termos de trabalho de equipa, em termos de desafios perante as situações novas, com tempos limitados, com prazo a cumprir. E, portanto, há uma evolução europeia, faz parte da vossa formação. Vão-nos, bom trabalho, muito entusiasmo, muito prazer no que vou fazer e um bocadinho de sorte de trabalho. O CEIA começou no automóvel e voltou para a oportunidade em aeronáutico e neste momento estamos a entrar no mar. As primeiras de agir na parte do mar são extremamente complexos e o mar é um dos grandes desafios que nós no CEIA abordamos. Tinha havido um acidente e o sistema de levantamento e de retrieving do equipamento não havia eletricidade, portanto não podia ser utilizado. A ideia era, com os materiais disponíveis no navio, poder construir um sistema que substitui-se, porque era imperativo fazer a missão. Há uma componente económica que eles estão a tentar resolver, tendo em conta já as soluções de engenharia que estão a procurar construir. Aliás, nós no quadro conseguimos ver já algumas das ideias que eles estão a criar. Como eu vi até agora, já há ideias boas, já há muito planeamento por trás disto e acho que, acima de tudo, é isso que se pretende a eles conseguirem pôr a cabeça a pensar um bocado fora da caixa. Demorámos algum tempo a fazer as contas, mas acho que com este tempo, acho que poupámos tempo a construir. Portanto, acho que foi produtivo, acho que estamos talvez um bocadinho atrasados em relação às outras equipas, mas acho que vamos compensar agora e dar tudo. E este rádio ali era essencial? Sim, este rádio era completamente essencial para dar um ritmo à construção. Vocês já estão de roupão, quer dizer que a tarefa está cumprida? A tarefa? A nossa tarefa ainda não está cumprida. Faltam 18 horas, nós estamos agora num momento de muita pressão, mas estamos confortáveis, estamos confortáveis, pensamos que vamos conseguir, em princípio devemos conseguir. O pessoal está a ajudar-nos também e pronto, é isso. E nestas 18 horas a descontração vai ser grande? Não, não diria isso, não diria isso. É claro que aparentemente sim, mas na verdade nós estamos mesmo muito, sobre muita pressão. Essa é a grande verdade. Sem dúvida, se calhar o à vontade com a realidade do mundo empresarial e também com os contactos com as instituições que nós temos, somos sempre desafiados. Este tipo de espaços informais, de diálogo e de formação de grupos em torno de problemas, são particularmente adequados para estimular a capacidade criativa, mas também o conhecimento técnico à procura de soluções. Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.